Oi gente, bom dia, boa tarde, aqui de volta com vocês com mais um vídeo e hoje vou mostrar como é uma casa alemã por dentro. Bom, estamos iniciando o vídeo aqui pela porta, uma porta secundária, uma porta de lado do corredor aqui, mas aqui dá de frente lá também para outras casas, é como se fosse duas frentes. O dia hoje está frio e bem nevando lá fora, não dá para ver direito, mas está nevando, mostrando aqui para vocês essa coroa, essa coroa aqui é ainda da Páscoa, do enfeite da Páscoa, estou gravando no dia de Páscoa e mostrando também a curiosidade aqui da porta, a porta ela, quando a gente encosta ela, ela fica fechada para quem está lá de fora, mas para quem está dentro não precisa usar a chave. É bom e ao mesmo tempo é ruim, porque se a gente sai e bate a porta, não consegue entrar, tem que chamar o chaveiro. E para a criança que está dentro de casa também, a criança consegue abrir a porta sem dificuldades. Voltando para a outra parte aqui, mostrando a decoração para vocês, alemães gostam muito de quadros, pelo menos aqui é a casa dos meus sogros, eles gostam muito de quadros. Essa porta dá acesso para o porão, essa outra é de vidro para a sala, ou seja, para casa em geral, no geral. Aqui tem um closet, esse closet é de roupas de inverno, casacos de inverno, para não ficar tanto casaco como na minha casa fica. E aqui temos umas decorações simples, ou seja, com quadros, que dão um charme especial para casa. Aqui tem esse banheiro, esse banheiro é um banheiro de hóspede, ele é bem aconchegante, no vídeo não dá para ver direito, mas é um banheiro bem aconchegante, bem organizadinho. E a decoraçãozinha simples, mas que dá um charme especial. Então, esse aí é o foro banheiro, toalhinha ali dobrada. E agora que vamos para... Aqui sim, tem ainda aqui essa mesinha com alguns... Decoração, aqui outra mesa de faxas também, com alguma decoração simples. E aqui tem essa sala, essa sala é uma sala aqui de visita, né, que recebe para conversa privada, um tipo de conversa ou reunião. A decoração também é simples e aconchegante. Sofisticada, eu diria, uma decoração sofisticada. Ali tem um quadro de... é um tapete persa, pendurada, aquele tapete para decoração mesmo de parede. Ali tem outro tapete, esse aqui não dá para ver direito, mas é um tapete muito bonito, é para decoração também. Eu não sei qual é o nome dele, mas acredito que seja algum também similar ao peça. E ali tem também, aqui tem esses armários também. Você pode olhar que assim, mesmo no vídeo, dá um aspecto bonito. Decoração artificial de flores. Aqui tem esse armário com porcelanas de antiguidade, né, porcelanas bem raras. Bonitas porcelanas também. Como vocês mesmos podem dar um olhar e ver. Aqui também, eu tenho esse armário aqui, também tem porcelana, tem algumas pratas. Muito bonito também. Um quadro aqui na parede. E muito prequixi. Trouxinho pendurado ali. Bom, agora que a gente vai mostrando aqui, aqui é a sala de refeições, gente. Essa sala de refeições também tem o tapete de peças. Tenho outros quadros aqui. Aqui, que foram trazidos da Ásia e Índia. Aqui tem uma sadega. Tem umas louças aqui embaixo. São louças em pratas. Bonita. A Alemanha coleciona muito essas coisas, né? Os mais antigos, os mais jovens, não são muito de colecionar isso. Aí, aqui, essa porta, essa aqui, é para receber alimentos, coisas da cozinha e também mandar de volta para isso. E foi meu sogro mesmo que fez, que criou. Então, a mesa de refeições é uma mesa não muito... É simples, uma mesa simples, né? Para ver que dois idosos com mais de 80 anos quer estar trocando de imóveis, né? Bom, e aqui em cima tem esses dois quadros. Esses dois, não. Quatro quadros são esses dois que estão embaixo do outro. A construção da Índia e os demais da Ásia. Aqui tem também esse aqui, né? Esse armário. Também com algumas porcelana. E alguns outros objetos. Muito bonito também. Ela tem objeto aqui de mais de 150, mais de 200 anos. Nessa prateleira aí, nesse armário. A luminária, que é comum aqui na Alemanha, essas luminárias em cima da mesa, bem baixas em cima da mesa. Tem uma vista para quem está de frente para a cozinha. Aí, a janela. As janelas, as alemães sempre decoram, porque as janelas aqui têm batentes bem largos. Saída mais de 30, aproximadamente 30 centímetros de largura essa janela. É o batente dela. Aí, tem também aqui esse armário, né? Armário também com porcelanas raras aí. Muito bonita também as porcelanas. Minha mãe também fazia muita coleção dessas porcelanas, infelizmente. Antes mesmo dela falecer, muitas quebraram. Aqui ela tem essa decoraçãozinha em parvão, em penas de parvão. E aqui se dá um blique na decoração em toda a sala, né? Eu acho assim, embora de uma pessoa de 80 anos, uma decoração ainda não, moderna. Moderna e assim, ela deixa tudo num lugarzinho, tudo muito organizado, eu acho. Essa é uma visão geral da sala, de janta, né? Estávamos todos nós aqui, a gente, eu, meus filhos, o esposo e eles dois, né? Aqui é a cozinha. A cozinha é bem simples, não tem nada de especial. Tem aqui esse micro-ondas. Você pode olhar assim, ó. Tudo branco, sem muito... Sem muita coisa, né? Só mesmo preparação de alimento e as coisas guardadas. Essa porta, ela fecha, só que está emperrando. É uma porta de correr, mas está no que isso aí. Tem esse micro-ondas aí, já está aposentado. Ela não usa pra nada, usa tudo aquecido, né? No fogão, isso aqui a gente usa muito pra esquentar água, essa coisa elétrica. Pra esquentar água, esse litro elétrico. E a gente usa muito a água aquecida dele. O fogão, você pode colocar os botões pra dentro, ou retirar quando precisar usar. É bom pra quem tem criança, né? Até ele não aprender a mexer. E aqui, ó. Tudo organizadinho, sem mais nem menos. Isso aqui é o aquecedor, né? Eu, na minha cozinha, eu não uso aquecido. Aquecedor de inverno, ele funciona só no inverno. Ele não faz o calor ficar frio. É só mesmo pra aquecer. Ele não refrigera. E essa aqui foi o vídeo da cozinha. Agora, vamos pra sala. Eu já falei pra vocês aqui dessa porta, né? Que dava acesso pra sala. Estamos, então, na sala, gente. Na sala também tem uma decoração, bastante decoração com quadros. Também na estande tem bastante livros e fotos. Retratos, né? Como dizem, nessas... Nesses... Quadrozinho, né? Com fotos. Muitas fotos da família, né? Dos netos. As minhas crias aí. E é assim, sempre na casa de um alemão que você chegasse, você vai encontrar bastante. Principalmente foi idoso. Fotos da família inteira lá, espalhada. E quando você ia visita também, gente. Isso é normal. Aí, aqui tem essa estante também, antiga. Eu não acho bonito o modelo dela, né? Não me agrada. Mas, enfim, agrada a dona, né? Então, isso é o que importa. Essa sala é bem ampla também. Aí, tem esse armário aqui, antigo também. É um armário bonito. E ele é bem madeira maciça. Dá pra se ver. Madeira bem maciça. E também, ele tem uma lanterna aí do lado. Não deu pra ver direito, né? Uma lanterna do lado aqui. Liga a luz. É claro, né? Bom, e aqui, gente. Essa visão da sala, como vocês veem, é um pouco grande. Vocês veem. É grande. E aqui tem, ó. Tem essas decorações aqui. Bastante... Pelo vídeo, vê pequeno. Mas, é bastante grande. Aí, tem essa vidraça, essa porta. Eles gostam muito de vidraça. Muito da... Da... Iluminação natural. Aqui tem essa lâmpada, né? Essa luminária. E aqui... Bom, tem visão lá do jardim também, né? Aqui é o aquecedor, como eu falei, na cozinha. Aquele modelo aqui na sala. Esse que fica embaixo dessa... Batente também. Da... Da janela, né? E aqui tem essa parte que ela coleciona. Coleciona dedal. Isso aí tem muito dedal. Tem mais de dois mil dedais de coleção. Mas aí, ela disse, tem mais de dois mil dedais de coleção, né? Mas aí, deve ter uns trezentos dedal. Dedais também, né? Isso é dedal de porcelana, enfim. De outros... Também de prata. E aqui tem esse orquidário. Foi o sogro que fez. E todo com plantas naturais. Lindo. Aqui é um banheiro, gente. Foi adaptado para o sogro. Já que ele está com 87 anos. Foi adaptado. Geralmente, os banheiros na Alemanha, eles têm banheiras. Ou hidro, seja lá o que for. Mas tem que ter alguma coisa para o banho. É... Que eles falam, quando é ducha, eles falam ducha, né? Banho é o banho de banheira. Então, é sem batente, sem nada aí. Um banheiro simples. Aqui é a porta do porão. No porão, aqui a maioria das casas da Alemanha tem... Tem porões. Quando não tem porões, tem sótão. E aqui você tem uma visão. Dessa parte aqui, eles colocam como é. Bem embaixo do teto, né? As encarnações também. Essa encarnação elétrica. É como em prédio, né? Aquelas encarnações elétricas visíveis. Aí tem alguns armários aqui com guarda-alimentos. Coisas que não ficam lá em cima. Lá em cima mesmo, só fica o necessário. Aqui embaixo é que fica tudo, é... Alimentos, máquinas de lavar, tudo aqui embaixo. Coisa de jardim. É... Coisa de... Enfim, tudo. De verão, é... Como aqui tem essas... É... Esteira de jardim. Das cadeiras, né? Aqui é outro banheiro. Banheiro é o banheiro do porão. Um banheiro grande. Ele é organizado e bonito. Assim, um pouco rústico. Uma decoração toda em verde. Olha, ele tem um armarinho com as toalhas. É um pouco zoado que a gente usou, né? Nós usamos. Eu e as cria. Mas aí, como vocês veem, decoração toda no verde. E um pouco rústico também. Mas é bem... Pelo vídeo não dá pra ver direito, mas ele é bem agradável. Então, esse foi o banheiro. Agora tem essa outra parte aqui. Que fica mais objetos de que já não dispensam. Que nunca é mais uso. Aqui é uma decoração também. Essa parte do porão também é toda decorada também. Assim, tem um ambiente agradável, né? Como se fosse uma parte. Na realidade, é uma parte da casa, né? Aqui é a adega. A adega não. É a dispensa, né? Com alimentos. Tem tudo aí. Enfim. A adega também, né? Mas é... O que é comprado em excesso. Ou o que é comprado por precaução. Estão todos aqui embaixo. Como vocês podem ver, né? As prateleiras são amplas. Dá pra colocar bastante comida aí ainda. Quase um mercadinho, né? Bom, e aí tem... Já vimos aquela parte lá, né? Agora... Tem esse quarto aqui. O quarto que estamos. Não vou mostrar ele todo. Vou abrir só uma partezinha aqui. Pra vocês verem o tamanho. Que é bem grande também. Bem arejado. Apesar de ser porão. E bem... É... Iluminados. Luz natural, gente. Só os corredores que estão com luz. De elétrica. Mas o resto é luz natural. Bom, gente. Como vocês veem, aqui é um novo quarto. Um quarto... Vamos dizer que é uma sala. Um quarto sala de hóspedes. Aqui tem algumas decorações com fotos. Quadros. Porcelanas. E mais quadros. Mais livros. Acho bonita essa decoração. Só bem a moda antiga. Nesse sentido. Você vê, tem bastante iluminação. Bem luz natural. Isso é importantíssimo. Apesar de ser um corão, né? Bastante iluminação. E a janela de preferência é grande. Pra entrar bastante luz. Aqui é uma visão ampla. Uma visão da outra parte também. É... Tem esse armário grande aí. Uma cadeira. É... Sofá cama. Porque aí... Durante o dia, se a visita quiser deitar, dormir, deita. Se quiser ficar sentada, pronto. Também, né? Aqui tem uma mesa com fotos antigas. A foto do avô do avô. Gente, eu não tenho isso. Você acredita? E aqui tem foto do avô do avô. País desenvolvido é outra coisa, né? Bom, gente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Comente. E até um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!